A caravana PIC já passou pelos campos Santos Andrade, Jardim Botânico e Agrárias, por onde passa leva atividades culturais para a comunidade universitária, como apresentações e exposições. Mas, além da prática, a caravana também elabora uma pesquisa sobre cultura. Esses estudantes chegam nessa mesa com esse mapa e eles colocam os lugares onde eles acham que tem esses espaços de cultura e lazer. E, juntamente, tem o questionário que a gente aplica para esses estudantes, os universitários, no sentido de saber o que eles entendem por cultura, quais são os espaços da universidade que eles estão indo, o que eles conhecem dos grupos artísticos, das atividades culturais, para fazer um levantamento. Pensando bastante nas políticas públicas internas, então esse questionário vem para trazer esse levantamento. Os estudantes, professores, técnicos, administrativos e terceirizados participam do questionário que reúne hábitos de cultura e lazer dentro e fora da UFPR. Com base na pesquisa, podem ser criadas políticas para aproveitar os espaços que a universidade possui. Precisa saber como está a questão da cultura e lazer de toda a população acadêmica e, a partir disso mesmo, realmente criar esses espaços, pensando bastante também nesses momentos que as pessoas têm de intervalo, a população acadêmica, para poder estar se ocupando desses momentos em atividade de cultura, de lazer, esportes, tudo o que envolve essas questões. Para participar, é só estar em um dos campi que estão acontecendo as caravanas PIC, ou acessar o questionário pelo site da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, o proec.ufpr.br.